Hoje, eu estava fazendo uma reflexão sobre tudo que está acontecendo no mundo, as pessoas que estão partindo, as que já se foram, infelizmente as que ainda irão, por conta não só do Covid, mas também aqueles que se afastam de nós por morte natural. Escrevi um texto que hoje pela manhã eu já coloquei no Facebook, que eu disse assim, uma jornada, quando a jornada acaba no fim, até que de alguma forma ou por algum motivo, aceitamos por entendermos que cumprimos com muita luta o nosso trilhar, fomos enriquecidos e tivemos tempo de entendermos as lições que a vida nos deu, Todavia, ao vê-la interrompida pelo meio, castrada por um triste acontecer, a frustração é bem maior. As marcas deixadas jamais se apagam e a lágrima insistente não deixa de cair, para que nunca nos esqueçamos que ainda tínhamos algumas léguas a percorrer. Como aceitar uma partida inesperada se pouco sabemos o porquê da interrupção do trajeto? Ao fechar os olhos, é como se as luzes anunciassem o fim do espetáculo do existir, tendo as cortinas vermelhas ou pretas, sacramentado mais um ato, onde os aplausos não são mais tão precisos como antes fora. Saibamos, pois, que ao chegarmos, a carruagem para a partida vem junto e nos acompanha ladeando os nossos passos até o momento da parada definitiva. Abracemo-nos o quanto pudermos, pois o amanhã poderá até nos negar esse abraço que hoje tanto nos aconchegaria. Jornada, Carlos Silva Jornada, Carlos Silva